E aí mas vamos que vamos Marcelinho e Barba. Marcelinho, muita saúde, muita paz. Barba também, muita saúde, muita paz. E vamo que vamo. Vamo que vamo. Vamo de relo. Olha lá, rapaziada. Muito relo. Olha que um pulso de pipa, rapaziada. Ouviu aí, né, rapaziada? Tivemos a produção, a áudio sonora dos nossos amigos divulgando o nosso evento aí. É muito pipa, galera. Tá difícil focar em um só. Olha lá, mais outro foi. Show, hein? Olha lá, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Eita, eita, rapaziada. Olha isso. Foi na mão, rapaziada. Foi na mão, rapaziada. Os caras cortaram ele na mão aqui, lotado. Olha lá, lá, lá. Os caras pararam lá. Olha aquilo, rapaziada. A outra lá em cima, lá. Olha. Pode acabar. Cortou esse daqui, olha. Olha isso. Olha isso. Subindo uma... Olha isso. Olha esse combate, rapaziada. Olha isso. Olha ele descendo, ele descendo. Vai pegar, vai pegar. Nossa. É relo, rapaziada. É relo, tchau. Foi aquele, hein? Olha ele descendo de novo lá, outra. Vai parar. Olha isso. Show de bola, hein, galera. Mais um relinho pro canal. Rapaziada. Tem um monte de pipa no alto aqui, olha. Mas começou a chover, mano. De novo. Provavelmente aí vai parar. A pipa vai descer. Vai tacar na linha. Agora é hora de ver os relo, hein. Olha ele, rapaziada. O cara cortou a rabiola dele, olha. Como ele ficou. Agora o cara vai tacar, olha. Vai tacar, vai tacar. Olha ele vindo aí, olha. Vai virar, vai virar. Vai virar, vai virar. Olha. Tá aberto demais esse relo, galera. Vai virar ou não vai? Volta nele, volta. Tá voltando, tá voltando. Olha isso. E aí, deu tenteada, puxou, 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 puxou. Foi, bateu e foi. Tá, rapaziada, desceu, ó. Desceu, virou. Nossa, o que ele fez ali? Não pegou. Cortou, hein. Não aparem, não aparem, rapaziada. Não aparem, não aparem. Pipa mandada é pipa do xepeiro. Aparou o Danício. Aparou o Danício. Mais um aqui, olha. Olha isso. Olha lá, galera. Saiu, puxou. Saiu ali, ó. Saiu ali, ó. Vai pegar outro lá, hein. Vai pegar, não. Não pegou ninguém. Vixe, cortou lá o T, ó. Cortou e aparou o T, rapaziada. Olha lá. Olha isso. Da hora. Olha o vermelhinho lá, do ladinho dele lá. Tá todo botar com ferro. Tá todo bom. Show, hein, rapaziada. Começou a chover aqui, mano. Olha que dó. As pipa começaram a subir, bonito. Que pena, hein, mano. Olha. Vai embora, senhor. Ó, olha o laminadão lá em cima, ó. O laminadão tá como? Pode deixar no alto, hein, mano. Olha aí, rapaziada, ó. Olha aí, será que vai dar relo? Olha aí, o que vai dar? Olha aí, o que vai dar? Olha o jeito que ele desbica. Vem que pipa é grande, mano. Já conversa desde hoje. Já conversa desde hoje. Já conversa desde hoje. Ihhh. Tá tapa, mano. Só com peso, rapaziada. Só com peso. É, o pipa é gigante, rapaziada. Só com peso, ele já mandou o outro lá, ó. Olha lá, o cara ainda parou. Já parou, ó. Ô, paizão. Adora a louca. Se quiser encostar aqui, ó. Com a coberta, ó. Ai, ó. Aquele Rick 306. Ele mesmo. Do Pirandela, não. Olha lá, rapaziada. É, o Pirandela lá, não. Escapou o pipa que tava... É, eu sei. Eu sei o que eles querem. É, 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 eu sei o que eles querem. O puto cachorro cagão, mano. Foi relo, rapaziada. Foi muito em cima, mano. É, ele já se foi lá. Feitinho, tchau. É, ele. O bagulho é só, ó. O bagulho é só, ó. O bagulho é do mesmo, tá vendo? É, garoto. Da um. Show, hein? Esse pipa aqui tem uns sete e meia no carro lá guardado lá. Ixi, ele tá na linha de quem? Na linha de quem? Aquele pipa ali, rapaziada, ó. Tá na linha do cara aqui, ó. Ó lá, rapaziada, o que aconteceu. Não tô enxergando o pipa aqui, tá... É branco. Endurando ele, ó. Cortou, ó. Deu a volta. Cortou nada, ele saiu Ele estava na linha Nossa, mano, olha isso É muito pico, hein, rapaziada Tá bom aqui o evento, hein Olha isso Foi embora Foi embora, rapaziada Cortou e ele voltou aqui, olha ele aí, bonitão Ele tinha tomado relo Só que não Olha isso, rapaziada, olha isso Nossa, ele cortou outra aqui, olha Olha isso Agora ele está voltando aqui Passou Nossa, mandou dois lá Eita, moleque Aí eu liguei pro moleque Ele está até com a... Ah, parou Enchendo meu cartão e não está dando réu Olha ele descendo, rapaziada, olha ele descendo Desceu, 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 desceu Olha aí, olha aí Nossa, onde ele vai? Está aqui desse lado aqui do poste aqui, olha Nossa, ele está subindo, olha Mano Está subindo, olha Olha, ele vai subir vários pipas aqui, rapaziada Olha, um já foi Um já foi, cadê o outro? O outro já foi lá também, olha Olha, o preto está aqui O outro ali que ele mandou Eita, mandou outro Mandou outro aqui em cima, olha Caraca, gente Ele passou o rodo em geral aqui, olha Agora eu não estou vendo o pipa dele Olha lá Olha ele aí, olha Cortou vários, hein, rapaziada Passou ali, mandou bem Olha, rapaziada Mandou mais um lá, olha O minadão está estourando, hein Cortando vários Só peguei, nem peguei Só veio ele mandando isso aqui Olha, mandou aquilo lá, olha ele lá Esse aqui é um malvadão Mais um lá, tacando a rabiola dele, olha Vai pegar Olha isso Ai, fugiu do réu Vai, vai Olha aquilo, rapaziada Está subindo, está subindo, está subindo, está subindo Nossa, cortou, mano, olha aí Foi embora, mano Foi embora Mais um gol, então É gigante, hein, rapaziada Vou colocar a bateria Olha isso, rapaziada Olha isso, rapaziada Olha o aranjinho aí, olha Pegar, vai pegar, vai pegar Olha ele, rapaziada Caraca, velho, não está dando para pegar o outro Nossa, rapaziada Nossa, rapaziada Está aqui O outro está ali, olha Olha isso Bora, bora, bora Bora pro réu, rapaziada Olha, não vai cortar, mano Olha isso, rapaziada Cortou, mano Show, hein Show, rapaziada Mais um relão aí, olha Mais um relão aí Top Olha, cortou e parou Olha aí, rapaziada O cara cortou Tinha cortado e parado Show, rapaziada Mais um relão, hein Olha isso Vai não, vai não Vai parar pela linha Olha lá, parou pela linha Será? É Nossa Que bagunça, hein, galera Mentira Pera aí, pera aí Deixa eu te ajudar aí Está pesado Levou, levou Já que dá pra vocês ter puxado esse lado aí Vocês vacilaram também União das pistas Iniciante do Zelo Tem que ser quem, rapaziada Vixe, mano É isso aí, olha A festa está assim hoje, olha Tudo bem? Rapaz, rapaz Ô, Cássio Tudo bem, Cássio? Cadê? 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 Vai sair agora Terça-feira Ou quarta-feira Você manda pra mim Depois, assim Sim, sim Olha o meu conteúdo aqui Não gosto de pegar meus relos esses caras aí Mano, não tem câmera que dê Não tem câmera aí, não existe Tem que ser aquelas câmeras lunar Já perdi dois, tomou um pipa só É Isso é um pessoal de Floripa isso aqui Prazer, tudo bem, gente? Isso é o Will da Chepa É É, tô vendo aí, mano E agora? Mas você vai fazer o que com esse pipa aí? Você vai sair no vídeo dele aí Tá gravando lá Fala pra mim Você vai fazer o que com esse pipa aí, Saúl? Ele falou que vai empinar Eu duvido de você empinar Vai mandar o vídeo pra nós? Ele falou que Ele falou que Quando nós chegassem Quando nós chegarmos no lugar A gente vai empinar esse pipa Tá certo Boa sorte aí, mano Não, vamos Rapaziada Olha que show, mano Olha as pipas do rapaziada Caramba Show, hein, rapaziada Olha, corte, recorte Top, hein? Não é pipas aí Não é pipas Olha o meu conteúdo aí Felicidades Boa Esse cara é foda